Olá, esse é o programa Sociedade Solidária. Hoje é diretamente de Brasília, no Distrito Federal, onde ocorreu o Seminário Terceiro Setor, Participação Social e Transparência. O evento foi promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também pelo Conselho Regional de Contabilidade do DF. O objetivo dele, reunir as entidades da sociedade civil e também os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, para debater em como as entidades podem cada vez mais ter uma prestação de contas exemplar, transparente à sociedade daquilo que tem realizado e de que forma o Ministério Público, os órgãos fiscalizatórios podem também colaborar para que essa prestação de contas desenvolvida pelas entidades sem fins lucrativos possa também ser o mais simples possível por parte dessas organizações. Nós conversamos com os palestrantes presentes e você confere hoje os principais destaques. Para começar, você confere um bate-papo com o Procurador de Justiça do Distrito Federal, Dr. José Eduardo Sabo Paes, que fez uma contextualização histórica a respeito dessas relações entre o poder público e as entidades do terceiro setor. O cenário é que nós temos um Estado mais participativo, nós temos uma democracia mais sólida e que a sociedade civil realmente é uma protagonista. Agora, esse protagonismo, ele tem que se concretizar mais ainda. O que eu quero dizer? Há que haver a maior participação da sociedade civil nos conselhos de políticas públicas, há que haver o maior respeito pelo governo, por qualquer governo, por necessidades e manifestações dessa sociedade civil. As nossas propostas são que haja transparência, haja responsabilidade, haja sustentabilidade. Transparência como? Deve haver, devem haver critérios muito claros para a utilização de recursos públicos. Deve haver instrumentos mais eficazes do que uma simples relação convenial para a utilização dos recursos públicos. Deve haver, na utilização dos recursos públicos, controle pela sociedade. De nossa parte, o que devemos fazer, então, também, em termos de Ministério Público que trabalha nessa área? Nós devemos ter, nós, Ministérios Públicos, em cada um dos estados, regras claras a respeito de como acompanhamos e fiscalizamos essas entidades. Nosso dever não é só fiscalizar, nosso dever é acompanhar e amparar essas entidades. Entender que elas estão fazendo, e muito, em todas as áreas, complementando ou até suplementando atividades estatais, na saúde, na educação e na assistência. Esse evento está sendo apoiado pela LBV, pela Fundação Paiva Neto, ou seja, que são integrantes desse grande escopo social, sem os quais essa construção, reconstrução de um terceiro setor não existiria. Dentro do seminário Terceiro Setor, Participação Social e Transparência, o primeiro painel temático debateu qual o papel do Ministério Público junto às entidades da sociedade civil organizada. Nós conversamos com os representantes desse painel. O Ministério Público, como Estado, ele tem a preocupação de fomentar as boas ações, ele tem a preocupação de fazer com que a sociedade perceba o quanto o terceiro setor é importante. Isto é feito através de sua promotoria de justiça de fundações e tutela de entidades de interesse social. Então, cabe ao Ministério Público trazer a sociedade a fazer boas ações e conscientizar a sociedade de modo geral sobre a relevância de um setor que sempre tem em vista fazer o bem. O terceiro setor, quando se fala em terceiro setor, deve-se pensar sempre no seu caráter altruístico. E é este o envolvimento do Ministério Público. A atuação do Ministério Público junto às entidades de interesse social é uma atuação fiscalizatória. Além dessa atividade, a gente tem também a atividade de velamento das fundações previstas no Código Civil. Esse velamento, ele se consubstancia em uma fiscalização prévia, antes da instalação da fundação, porque o Ministério Público deve analisar os seus estatutos para ver se ela está em conformidade, se ela tem patrimônio suficiente para o exercício de sua missão e sua atividade. E, ao longo dos anos de sua existência, o Ministério Público faz o controle finalístico e patrimonial das fundações por meio da análise das prestações de contas. O Ministério Público tem muitos instrumentos para realizar essa fiscalização e esse velamento. Mas, antes desses instrumentos, o Ministério Público deve usar todos os instrumentos extrajudiciais para fazer um trabalho preventivo. E, dentro dos instrumentos extrajudiciais, o mais importante de todos é o diálogo, porque, sem diálogo, a gente não chega a lugar nenhum. Uma das fragilidades das entidades é justamente com relação à prestação de contas, a necessidade de capacitação contábil das entidades, que, muitas vezes, elas ficam com problemas contábeis que são gerados não por má-fé, por dolo, mas apenas por desconhecimento. Isso acontece muito, né? Então, daí a necessidade dessa capacitação e daí o motivo pelo qual o Ministério Público, em parceria com o CRC, firmou esse termo de cooperação para ajudar justamente na capacitação das entidades no que se refere à capacitação contábil. Você conferiu a visão do Ministério Público sobre esta relação dele com o terceiro setor. Agora, qual a visão das entidades, os ativistas sociais que realizam esses projetos tão importantes e que têm esse desafio também de prestarem contas a esses órgãos de fiscalização daquilo que têm realizado? E mais, qual a opinião dos profissionais da contabilidade, que, no dia a dia, são os responsáveis pela prestação, de fato, dessas organizações junto ao poder público e à sociedade? É sobre isso que nós conversamos no próximo bloco, quando você confere a segunda parte desse programa especial em Brasília, no Distrito Federal, dentro do seminário Terceiro Setor, Participação Social e Transparência. O Sociedade Solidária vai para o breve intervalo e já volta.